ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Cresce o número de solicitações do seguro DPVAT e autoridades alertam beneficiários para os perigos de serem enganados por atravessadores. Quatro mulheres e um travesti são presos com drogas nas partes íntimas ao tentar entrar em presídios na BR-174 e no Puraquecuara. Já em outras zonas da cidade, duas mulheres são assassinadas, em um dos casos, a suspeita de crime passional. Ações humanitárias continuam em Roraima, mas militares e viaturas são enviados para reforçar trabalho com imigrantes venezuelanos. Hidro, o avião cai depois de forte chuva em Nova Olinda do Norte e deixa duas pessoas feridas. E ainda tem futebol, Manaus goleia o Macapá por 5 a 2 e segue invicto na Série D do Brasileirão. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá, boa noite pra você. O trânsito aqui em Manaus continua violento. 72 pessoas morreram e outras 1.200 ficaram feridas nos três primeiros meses. Os números refletem na solicitação do seguro DPVAT, mas é preciso ficar atento para não cair em golpes. Seja em ônibus do transporte público, motocicletas, carros de passeio ou veículos pesados, os acidentes de trânsito têm deixado muitas vítimas fatais e lesionadas na capital. Há um ano, essa dona de casa perdeu os movimentos da mão direita depois de sofrer um acidente dentro de um ônibus na zona sul de Manaus. Tinha um pesozinho nela, né? Aí quando eu olhei, aquele inchado. Começou a inchar a mão, ficou todo inchado. Aí eu disse, gente, eu vou embora, vou para o 28. Aí eu fui para o 28, sozinha, né? Cheguei em casa já com a mão engessada, era de noite quando eu cheguei. Aí foi quando tiraram lá, raio-x tudinho, e foi constatado mesmo, quebrou o dedo, né? Dona Rosângela ficou com uma sequela. Ela conseguiu o seguro DPVAT, indenização concedida a vítimas de acidentes de trânsito. O da dona Rosângela foi por invalidez. Ela vai sacar pouco mais de 1.300 reais. A minha dificuldade já foi conseguir um médico, um especialista. E como eu faço tratamento no Secona, aí eu recorri aos médicos de lá. E graças a Deus fui bem atendida. Em três meses, o pagamento do DPVAT por invalidez aumentou em quase 50%. As indenizações por mortes também cresceram 20%. Familiares de 107 vítimas fatais receberam o benefício. Nós tivemos um crescimento, no geral, em torno de 11%, mas o que impulsionou mesmo foi as indenizações por invalidez permanente. O índice de 46%. E a gente tem observado que essa característica da invalidez permanente, por termos um prazo de três anos para que o beneficiário possa dar entrada no benefício, não quer dizer que essas indenizações tenham sido de processos de sinistros ocorridos nesse ano. Pode ter sido de anos anteriores. Com uma frota de mais de 731 mil veículos, o trânsito da capital tem matado. 72 pessoas morreram e mais de 1.200 sofreram algum tipo de lesão por causa de acidentes aqui na capital de janeiro a março deste ano. Não necessariamente o aumento de indenizações implica o aumento de acidentes. É importante fazer essa distinção e deixar bem claro isso. Inclusive o número de acidentes com vítimas lesionadas, que decorreram invalidez permanente, morte, vítimas fatais, ou qualquer despesa médica que tenha que ser reembolsada, houve uma redução de 2016 para cá. O número de indenizações necessariamente pode decorrer do aumento de pedidos. O seguro DPVAT é dividido por morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. O benefício pode ser solicitado até três anos depois do acidente. Só nos três primeiros meses deste ano, 1.228 indenizações do seguro DPVAT foram pagas no Estado. O benefício é completamente gratuito, mas o alerta do sindicato que opera o serviço aqui na capital é para a ação dos atravessadores, pessoas que cobram das famílias e das vítimas lesionadas para agilizar o processo do seguro DPVAT. É por causa do dinheiro. Por exemplo, o valor da indenização por morte pode chegar até R$ 13.500. Temos uma parceria com a LIDER, que é a seguradora oficial do DPVAT, em que nós prestamos esse atendimento à sociedade, dando todo o suporte necessário para que o cidadão possa vir da entrada no seu processo e receber as orientações e, ao final, receber a sua indenização integralmente. Ou seja, nós não cobramos um centavo para isso. Se você procurar um terceiro para viabilizar a liberação desse recurso, você não vai obter esse dinheiro. Muito provavelmente você vai ter que destinar um percentual desse valor, que é direito seu, para que seja pago esse atravessador. E não há essa necessidade. Procure se informar, procure o site da seguradora LIDER, procure verificar que documentos são necessários. É preciso que se faça um BO, em todos os casos, é preciso que se faça um BO na delegacia e, com mais outros documentos, você consegue viabilizar a sua indenização. Aqui em Manaus, é o Sindicato dos Corretores de Seguro do Amazonas, que opera o serviço e também atua como ouvidoria. A sede fica neste prédio, na Rua 24 de Maio, centro de Manaus. E o atendimento é em horário comercial, de segunda à sexta-feira. As ações humanitárias em apoio aos imigrantes venezuelanos vão contar com reforço no número de militares e de viaturas. O comboio chegou neste domingo aqui na capital. O reforço vai intensificar as ações da Operação Acolhida, que envolve órgãos federais, estaduais e municipais, e atua no apoio à crise humanitária dos imigrantes na fronteira do Brasil com a Venezuela. É uma grande operação em ter agências, onde o Exército participa dela com seu coordenador operacional, o General Pazuello, e também com uma série de atividades, principalmente no apoio ao abrigamento desses venezuelanos desassistidos, o apoio de saúde e alimentação. No total, são 15 viaturas, entre carretas, vans e ambulâncias. O comboio deve sair aqui da capital na terça-feira à tarde, com destino a Roraima. Cerca de 120 militares de outras áreas do Brasil também auxiliam na operação, que tem como foco principal as cidades de Boa Vista e Pacaraima. Nós já temos seis abrigos abertos em Boa Vista, temos também um abrigo aberto em Pacaraima. Temos condições de abrir outros abrigos ainda, e dentro em breve nós vamos abrir um centro de triagem na linha de fronteira na cidade de Pacaraima. E é justamente para isso que nós temos esse comboio passando por Manaus. E o Ministério da Educação, o Ministro da Educação, corrigindo, Rocieli Soares, esteve hoje na capital e anunciou a retomada de obras do IFAM no interior do estado. O ministro visitou o Instituto de Educação Campo Zona Leste, onde inaugurou uma clínica que vai beneficiar 160 alunos do curso de Medicina Veterinária, além de outros estudantes do campus. O curso de Medicina Veterinária é fundamental, e para isso ter uma clínica completa funcionando com o que há de melhor, é estratégico para o curso, era algo que já se desejava há muitos anos. Acompanhado de políticos do estado, como o senador Mazis, o ministro também inaugurou esse centro de treinamento para cães guia. E você ter um espaço desse, em que você está formando pessoas, em que você está qualificando pessoas, nos dá a perspectiva futura de você ter uma qualidade melhor dos nossos jovens, principalmente dos nossos jovens. Eu prefiro um jovem, um milhão de vezes, ele passar um dia todo dentro de uma escola do que na rua. Segundo o ministro, Rocieli Soares, que já foi secretário de Educação do Amazonas, as obras do IFAM no interior do estado, paradas desde o ano passado, vão ser retomadas. Tem que ser uma prioridade para não ficarmos com obras paradas. Estratégicamente, o que é importante desenvolver dentro do Instituto Federal no interior do estado, que é um olhar carinhoso que o Instituto Federal tem feito, garantir uma presença de maior qualidade, para a gente entregar para a sociedade um instituto que colabore cada vez mais. E a mesma regra serve para a Universidade Federal do Amazonas. A seguir, duas pessoas sobrevivem depois de queda de avião em Nova Olinda do Norte. E ainda, duas mulheres são assassinadas aqui na capital. Uma na Zona Leste e a outra no centro da cidade. É já já! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti